Bom, muito bem. O Rota 51, mais uma vez, entrevista o presidente da Câmara para o BN 2021 e 2022, Jorge Maestro. Uma verdade tem que ser dita. Você teve as suas contas aprovadas, você gastou o limite que poderia gastar. Isso indica que, além de ser um presidente de Câmara, você teve um controle financeiro muito grande. E isso sabendo que a Câmara não tem vida financeira própria. Ela recebe o dinheiro da Prefeitura, oficialmente chamado como duodécimo. E foi eleito pelos próximos dois anos. Isso é uma satisfação garantida de um trabalho bem feito? Claro, claro. Primeiro, a gente colocou Deus em primeiro lugar. Segundo, a gente seguiu as diretrizes. O que é isso? Uma equipe técnica que tem por trás, o jurídico, a contabilidade, o todo o corpo da Câmara. Eu não podia fugir disso. Em seguida, a cartilha, o regimento e todas as diretrizes, não tinha que dar errado. Quantas aprovadas, as outras também. Por que Deus saia lá aprovadas? E essas duas também. Isso não vai trabalhar na imprudência. O tempo já não me permite mais isso. Eu já tenho a experiência de 20 anos. E conseguimos aqui hoje o que todo mundo esperava. O processo, uma união de chapas, uma chapa só. E graças a Deus aconteceu. Nos próximos dois anos, estarei dando minha contribuição novamente. Tudo que você gastou na Câmara teve aprovação dos vereadores. E você tinha autonomia de fazer os gastos. Agora, com as contas aprovadas em lei de presidente da Câmara, por mais dois anos, você vai continuar o mesmo trabalho. Com a união de chapas, você vai mostrar mais ainda a sua competência e dignidade administrativa. Não tenha dúvida. A gente vai estar junto sempre. Eu nunca fiz um mandato unilateral. Minhas decisões aqui nunca foram monocráticas. Sempre foram, no geral, nunca me sinto de nada só. O que eu quero falar com vocês é que a gente vai continuar o mesmo trabalho, na mesma pegada, porque se já está vindo certo, vai continuar. E agora tem um semi-novo, os aleatorios empenhados nisso. Eu acho que o Nápoles ganhou muito hoje, nesse dia. Na tarde, a gente vai concluir a proposta da prefeita. E a partir de hoje, a gente vai continuar trabalhando. Qual é a sua mensagem para o povo, eu, napolitano, na sua gestão e na próxima que virá? Fé. Fé e esperança. Pode ter certeza que não vou mudar meu comportamento, minha postura. Trabalho para todos e por todos. Não tenha dúvida, a gente seguirá o mesmo caminho, na mesma trilha. Pegando os erros, os pequenos e os grandes, colocando de lado para aprender com eles e buscando novos assuntos. E a vocês ainda aprontando. Forte abraço. Deus abençoe. Feliz ano de outubro. Feliz ano de outubro. Amém.